A Guarda Civil foi acionada para atender uma desinteligência no bar na rua Benjamin Constante. Estou aqui com o G.C. Silva, que atendeu a ocorrência. G.C., o que aconteceu ali nesse bar, ali onde um rapaz estava transtornado ali no local? Nós tivemos uma informação via rádio, pelo COP, para ir até a rua Benjamin, ali num bar existente, ali na esquina caminhada de São Paulo, que tinha uma pessoa quebrando tudo por lá, chegando no local, levamos o êxito de encontrar esta pessoa, foi conduzido ao plantão policial juntamente com um funcionário do bar, e o mesmo foi autuado em quatro artigos aqui pelo plantão policial. Agora, esse rapaz aí, ele estava com uma garrafa quebrada ali, tentando cortar algumas pessoas? É positivo, ele quebrou duas garrafas e investiu contra o pessoal que se encontrava pelo bar, os clientes do proprietário. Agora, quando vocês chegaram ali no local, ele também deu muito trabalho para a guarnição, né? Positivo, chegamos pelo local, foi difícil de deter o mesmo, e depois, logo após, conseguimos deter e conduzimos ao plantão policial, onde a autoridade tomou as demais providências. E ele, o que vai acontecer? Ele vai ser liberado, vai ficar aqui por um tempo para refrescar a cabeça? O que acontece com ele agora? Por enquanto, o mesmo se encontra à disposição da polícia civil aqui no plantão policial. Quem participou da ocorrência? G.C. Silva e G.C. Rolim. G.C. Rolim. Legenda Adriana Zanotto